Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira 20 de março. O presidente Michel Temer recebe pela manhã o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que está em visita oficial ao Brasil. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Luana Karen, que tem outras informações da agenda. Bom dia, Luana. Olá, Carol, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. A cerimônia oficial de chegada do presidente da Colômbia aqui ao Palácio do Planalto está marcada para as 10h30 da manhã. Os dois presidentes vão assinar atos e vão almoçar juntos. Eles devem tratar de temas como a cooperação amazônica e a crise na Venezuela, que tem desencadeado uma forte migração para os dois países. A estimativa é de que haja cerca de 650 mil cidadãos venezuelanos vivendo na Colômbia e de cerca de 40 mil que buscaram abrigo aqui no Brasil. Além desse tema, eles devem tratar de comércio e investimentos. O comércio entre os dois países cresceu 25% e atingiu 3 bilhões e 900 milhões de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de cerca de 1 bilhão de dólares. Antes de receber o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, o presidente Michel Temer se reúne aqui no Palácio do Planalto com os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Carlos Marum, e com os deputados federais André Moura e Agnaldo Ribeiro. Nessa reunião, eles devem tratar da agenda de votações da Câmara dos Deputados. À tarde, o presidente Michel Temer participa da Conferência Internacional O Poder do Investimento na Primeira Infância para o Desenvolvimento com Equidade. E às 3h30, o presidente Temer recebe o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes. Bom, o presidente Michel Temer abriu ontem o oitavo Fórum Mundial da Água no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília. Foi a primeira vez, é a primeira vez que um país do Hemisfério Sul cedia o maior evento sobre recursos hídricos do planeta. Temer destacou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico, comprovado pela realização das conferências Eco 92 e Rio Mais 20. O presidente lembrou que a recuperação econômica do país está sendo feita sem deixar de lado os compromissos com o meio ambiente e os recursos hídricos. Vamos ver. A abertura oficial do Fórum Mundial da Água contou com a presença de chefes de Estado e de governo estrangeiros. O presidente Michel Temer destacou a necessidade de os países trabalharem coletivamente para garantir água para todos. Ele afirmou que o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável é histórico. Retomamos o crescimento, voltamos a gerar emprego e renda, sempre com os olhos postos na sustentabilidade. Nesse espaço, incluímos a segurança hídrica no centro, no cerne de nossas políticas públicas. No intuito de preservar nossos cursos d'água, só para dar um exemplo, implementamos o programa Plantadores de Rios, que usa ferramentas digitais para defender nossas nascentes e nossas áreas de preservação permanente. Aliás, ainda na semana passada, lançamos um ambitioso processo de captação de recursos para a proteção de nascentes de duas grandes bacias hidrográficas do Brasil, a do Rio São Francisco e a do Rio Parnaíba. Avançamos também na proteção de nossas florestas. Michel Temer disse que o governo está finalizando um projeto de lei para modernizar o marco legal do saneamento no país e incentivar investimentos e lembrou de avanços que vêm sendo alcançados na área ambiental e também para garantir o acesso à água, como o projeto de integração do Rio São Francisco. Há comunidades que ainda lutam contra a seca. Daí nosso empenho, senhores e senhoras, na transposição do Rio São Francisco. Trata-se de projeto antigo que agora estamos finalizando. Estimamos que sejam beneficiados no total, quando as obras estiverem completas, cerca de 12 milhões de brasileiros no nordeste do país. E ao realizar essa, que é a maior obra da infraestrutura hídrica do Brasil, lançamos o programa Novo Chico, dedicados à revitalização do Rio São Francisco. O Fórum Mundial da Água é o maior evento sobre recursos hídricos do planeta. Milhares de pessoas, como autoridades, sociedade civil, empresários, pesquisadores e especialistas. De cerca de 170 países, participam de quase 300 painéis e debates. A ideia é conscientizar, construir compromissos políticos e definir ações para a conservação, gestão e uso eficiente da água. O tema é compartilhando a água. É a oitava edição do Fórum e a primeira vez que acontece no Hemisfério Sul. Na abertura, chefes de Estado e de governo destacaram a importância da cooperação entre os países. O acesso à água potável é um direito de todo o ser humano. A vida de todos nós depende dela. É esta convicção que me faz pensar ter talvez chegado a hora de, a semelhança do clima, chegarmos a um acordo global sobre a água. Não temos tempo a perder para resolver as questões hídricas. Não podemos esperar o amanhã. O público do Fórum acompanhou a cerimônia de abertura em um telão montado no Centro de Conversões de Brasília, onde ocorrem palestras e debates. A diretora-presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias Ferreira, defendeu em entrevista exclusiva à TVNBR, que o tema água faça parte da agenda política em todo o país. As discussões estão caminhando muito bem. Então, são muitos os assuntos, racionamento, saneamento, tudo isso é pauta do oitavo fórum. Mas, principalmente, o objetivo principal é trazer essa conscientização coletiva, chamar atenção para o tema água, que isso possa ser tema, foco da agenda política de todos os governos. E o presidente Michel Temer se encontrou nesta segunda-feira com várias autoridades estrangeiras que estão em Brasília para o Fórum Mundial da Água. Vamos ver como foi. A primeira reunião foi com o presidente de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho. Temer solicitou que o Itamaraty organize uma missão empresarial nas áreas de turismo e pesca. Há também interesse do país africano em cooperar com o Brasil na área de defesa. Em seguida, foi a vez da reunião com o primeiro-ministro da Coreia. O acordo Coreia do Sul-Mercosul foi tratado e o primeiro-ministro coreano prometeu abrir negociação sobre o tema. Outro encontro foi com o presidente de Cabo Verde, que elogiou a recuperação econômica do Brasil e pediu ampliação do programa Mais Alimentos, que prevê a assistência para a agricultura familiar. O presidente Michel Temer recebeu ainda o primeiro-ministro do Marrocos. O premier relatou que espera os acertos de uma nova rota entre Fortaleza e o Marrocos. Além disso, falou sobre o interesse de empresas aéreas marroquinas em comprar mais aeronaves da Embraer. O presidente se reuniu também com o presidente da Hungria e agradeceu o apoio ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Temer falou ainda sobre o interesse da indústria aeronáutica brasileira em atuar no mercado de lá. Já o príncipe herdeiro do Japão relatou a Temer a visita feita a Embrapa Cerrado, onde teria verificado que a cooperação entre os dois países avançou muito na agronomia. O último encontro do dia foi com o primeiro-ministro da República do Senegal. Michel Temer pediu para que seja retomada a negociação do acordo de cooperação e facilitação de investimentos. O primeiro-ministro ficou de consultar o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música